Vindo sobre as nuvens com poder e glória Porque assim como o relão quando o que sai do oriente Se mostra no ocidente e assim há de ser A vida do Filho do Homem Porque assim como o relão quando o que sai do oriente Se mostra no ocidente e assim há de ser A vida do Filho do Homem Então se verá o Filho do Homem Vindo sobre as nuvens com poder e glória Então se verá o Filho do Homem Vindo sobre as nuvens com poder e glória Porque assim como o relão quando o que sai do oriente Se mostra no ocidente e assim há de ser A vida do Filho do Homem Porque assim como o relão quando o que sai do oriente Se mostra no ocidente e assim há de ser A vida do Filho do Homem A vida do Filho do Homem A vida do Filho do Homem Os homens comigo tá? Os homens com poder e a mulher e a mulher e a mulher e a mulher Não apontando os homens é perder Parabéns pra você Essa mata querida Muitos anos de vida Parabéns pra você Essa mata querida Muita felicidade Muitos anos de vida 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 Muita alegria Para nós Nesta noite Que podemos Recordar Nosso tempo Controla foi Deberas Muito bom Que é uma motivação Que todos nós sabemos E todo esse trabalho Com a nossa comunidade Se iniciou Por uma pessoa Então estou sabendo Que é essa pessoa Eu quero Eu quero parabenizar Para a minha mãe Que é uma pessoa 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 E uma pessoa Bem-vindo primeiro Mas sabe o que é? E dentro de toda a possibilidade de consorros, daquele tempinho, você fica pesando uma coisa. Quantos chocaram para trás. Quantos chocaram para trás. Mas sabe o que é interessante? O que é interessante é que todo dia a vida não existia muito junto. E eu tenho certeza que vocês, cada um de vocês, que os filhos de família, que os filhos... Vão, o filho tem mestre. Tem mestre, tem mestre. Tem mestre, tem mestre. Tem que falar com vocês. Tem que ter tempo que passou. Eu tenho um letão de 15 anos. A minha letinha aí. Então é... É muito prazeroso saber que Deus nos guarda até hoje. A fé. A fé. É. É. E a Bíblia Sagrada fala assim. Aquele que temeu o Senhor, ele verá os filhos dos seus filhos. Eu imagino que vocês veem. Eu fico muito feliz de rever vocês. No tempo do renascer. A gente não esquece. Eu falo com a turma da banda até hoje. Eu também falo muito com a turma da banda até hoje sobre vocês. Sobre o renascer como era. Que era praticamente uma família. E praticamente nós temos hoje na banda jovenuviana. Quarenta e seis meninos. Vinte e três. São tudo adolescentes. Tem de dez anos até quatorze, quinze anos. Tudo adolescente. Mas tem um milhão. E eu fico... Eu agradeço a Deus por isso. Porque Deus é bom em todo o tempo. Deus nunca desapontou nós. Deu como se desapontou. O Léo Onso. O Léo Onso. O Joilso. Eu pensei que era o Joel. O Jonas. O Joel era o menorzinho. É. Eu vi o Jairo. O Jairo. De vez em quando a gente viu o Jairo na Patim. Mas Deus é bom. Muito obrigado. Por vocês terem vindo aqui na casa da gente. Deus abençoe vocês. Se vocês quiserem fazer quantas vezes vocês quiserem, aqui em casa fica cheio. De vez em quando vem gente de patinha fica aqui até 2, 3 horas da madrugada. Chega de um sono, né? Chega de um sono, né? Não tem problema não, gente. É maravilhoso. A cama fica aqui até tardão da noite brincando aqui. Uma boa. A gente entra no pão de estudo também, vai tocar, vai cantar. Então é bom. Deus abençoe vocês, Deus guarda vocês. Deus abençoe as suas famílias, tá? E que Deus proteja cada dia mais. Estamos juntos. Essa união que a gente tem há tanto tempo continua. E esperamos que um dia a gente vai estar lá no céu. Que Deus abençoe vocês. Aplausos 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 Pastor Gonçalves. Eu? Pastor Gonçalves. Pastor Adão. Um grupo Gênesis. Justo! Jesus Cristo, te amo, Jesus Cristo, e Deus tem que te amar, e salve tu, Jesus Cristo, te amo, Jesus Cristo, te amo, Jesus Cristo, te amo, Jesus Cristo, te amo, Jesus Cristo, e Deus tem que te amar, e salve tu, Jesus Cristo, te amo, Jesus Cristo, e Deus tem que te amar, e salve tu, Jesus Cristo, te amo, Jesus Cristo, e Deus tem que te amar, e salve tu, Jesus Cristo, e Deus tem que te amar, e salve tu, 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 e salve Deus, ó Deus, foi sua história levada à cruz sem pecado algum, só porque me amou, morreu por mim, não hesitou, ele é Jesus, meu amigo. Deus, ó Deus, só porque me amou, morreu por mim, não hesitou, ele é Jesus, meu amigo. Beijar, beijar, alma cansada, beijar. Mãe suave, Jesus convidando, chama o pecador bem. 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 Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus Foi Sua história levada à cruz sem pecado algum Só porque me amou, morreu por mim, não hesitou Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador Mônica Itosa, paulista, aqui ó, seus ossinhos estão aqui, ó Aqui não vai perder não, tá tudo aqui, ó Nós guardando tudo pra você, quando você vier aqui, ó Vai ter que comer tudo, tá?